Você sabia que na Rússia não se bebe só vodka? É impossível não lembrar de vodka quando o assunto é bebida na Rússia. Mas os caras estão em 13º lugar no ranking dos países que bebem mais cerveja no mundo. Na frente até do Brasil! Aqui no Mato Grosso nós dá cerveja até pro peixe. A gente só tá em 17º. Inclusive não se vende cerveja nos estádios por lá. Mas, por exigência da FIFA, vão vender durante a Copa. Sabe como é, né? Aquele bom e velho jeitinho russo. Muita gente diz que a verdadeira bebida nacional russa é o kvass. É tipo uma sidra fermentada a partir de pão preto ou centeio, com algumas ervas. Enfim, é levemente gaseificada e faz o maior sucesso por lá. A parada é beber ela pura. Mas tem gente que usa isso até como base pra fazer sopas de verão. Sério? Enfim, na pior das hipóteses, fique na água mineral mesmo. Ou só no café com leite, que aí, meu amigo, não tem erro. Tchau, tchau.